Fala galera, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês uma partidaça de Clash Royale Pedro TM contra Mohamed Light Pedro TM aí que é o atual top 2 do Brasil Mas que já pegou aí top 1 global várias vezes nessa temporada Jogando aí simplesmente contra o Mohamed Light Que é o melhor do mundo aí da atualidade, né? O cara que terminou as últimas 3 temporadas aí como top 1 global Eles se encontraram ali próximo dos 8 mil troféus E o Mohamed Light tava de deck counter, mano Será que o Pedro TM teve chances contra o Mohamed Light com deck counter? É isso que a gente vai ver agora Eu vou deixar o link do canal do Pedro TM e do Mohamed Light aqui na descrição E pra vocês que curtem saber mais da vida dos streamers de Clash Royale Já se inscreve no canal pra não perder mais nenhum conteúdo E já deixa o likezão no vídeo pra fortalecer Tamo junto e bora pra partida Ih, achou, ó Pegamos o que meu queridíssimo Moaciru Luiz Vamos ver Será que o Moaciru... É, ele tá de lá, Pedro Meu queridíssimo Moaciru Luiz Se ele tiver de gola, hein É impossível ganhar isso daqui, família Brigadão aí, mas Impossível Essa é a match que eu perdi pros 8k lá Pro... Pro Mandana Não tem como ganhar isso daqui, mano É Bom jogo aí, rapaziada Bom jogo, tá ligado? Bom jogo O jogo acabou, mano Foi bom, né? Foi uma boa história Uma boa história de jogo Uma boa história, mano Defesa bonita, mano Gostei Ora, Pedro Confia Não tem como Essa match aqui eu já perdi Ela 100%... Quer dizer, 100% não Eu ganhei uma vez ela só, mas Ganhei uma em 20 derrotas É impossível, mano Vou ter que tentar jogar igual um comediante aqui, ó Rainha na ponte Dando valor de relâmpago aqui Porque eu sou Um otário Essa daqui eu confesso que não vai ter como, mano Não é nem pro seu Mohamed É mais por ser impossível mesmo Esse pack eu joguei bem, pô O bebê dragão vai me quebrar aqui Tá bom Meu querido Moacir Luiz está um pouco doentinho hoje Pra estar usando golem E isso, Moacir Peguei um pouquinho leve, Moacir Da Rainha aqui pra ver se ela pega o Baby Tá, não vai pegar o Baby Mas você também não vai precisar não Então tá tranquilo E aí E aí E aí E aí Boa. E aí E aí E aí Sou melhor, mano Sou melhor Sou o melhor Sou melhor Que isto Que isto Sou melhor Sou melhor Sou melhor Sou melhor